É crítico e nítido, nem ouvo o que digo Repito e repito, ele ainda sim é promiscuo Atenção não julgo, mas vejo o que se envolve O resultado pode ser duro, embora ainda não sinta o toque É um choque, é um choque Tenho noção que podia chocar e diz Foi falta de sorte, muito tempo trancado fora do paraíso Preciso de um abraço, não desse triste cinismo Foco a cabeça em eternidades temporárias A mente dói, o corpo cansa, a bênçãos desnecessárias Caminhada vertiginosa, beira o do precipício Preferem dar entregas ao caos e ao delírio Não acredito que estou a ver o que estou a pensar E a pensar o que estou a ver ainda me conseguem espantar No interesse e no dúbio, falta algo lúcido Tudo tem o seu preço, estamos entre chama e dilúvio Por o que se passa contigo Não és o mesmo do início A gente muda, olha o desvio Te feriu, te feriu Talvez eu por estás ferido Hoje és alguém ressentido Só não esquece que estou contigo Encontro-se outro caminho Outro caminho Todo mundo procura o que não tem Consomem-se por algo errado De onde isso provém Vida em grande, em troca de um coração pequeno Não lhe vejo mais no teu lar Ele não é o mesmo Preciso consumir por um mundo ilusório Muito pode andar, mas é tudo provisório Até que não seja Está na solidão, não confia em ninguém Ele também é de dar a mão Tudo o que tem é só por o seu mundo Considera-se no céu, mas lhe vejo no fundo A vida é bela, mas os homens dão cabo dela Acariciar o mundo sem esperança No escuro com uma vela Dando boas coisas, boas coisas Volto pra ti Sei o que quero e nunca me converti No interesse e no dúbio Falta algo lúcido, tudo tem o seu preço Estamos entre chama e dilúvio Por o que se passa contigo Não és o mesmo do início A gente muda, olha o desvio Te feriu, te feriu Talvez eu por estás ferido Hoje és alguém ressentido Hoje és alguém ressentido Só não esquece, estou contigo Encontra-se outro caminho Outro caminho Por o que se passa contigo Não és o mesmo do início A gente muda, olha o desvio Te feriu, te feriu Talvez eu por estás ferido Hoje és alguém ressentido Só não esquece, estou contigo Encontra-se outro caminho Outro caminho Outro caminho